A maratona é voltada para estudantes do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental 2 e do 1º ano e também do 2º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas. As inscrições do Ideatom estão abertas e o tema deste ano, Cidades Inteligentes, para desenvolver soluções para tornar as cidades mais conectadas, eficientes e sustentáveis. Os jovens vão trazer as soluções, nós vamos apresentar inclusive para os nossos gestores, para o governador, para os prefeitos e com isso nós vamos apresentar também sistemas de inovação que podem mudar a vida dos paranaenses, ou seja, é uma interatividade muito importante. É o governo do Estado do Paraná se unindo aos nossos jovens e trabalhando em conjunto para termos um Paraná melhor. O Ideatom Paraná 2023 acontecerá entre os dias 16 e 18 de outubro. A maratona acontece de forma simultânea em 14 cidades do Estado, uma delas é do sudoeste, Pato Branco. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 8 de outubro. Os estudantes devem preencher a ficha de inscrição na página oficial do Ideatom Paraná 2023. Mais informações sobre o regulamento no site da Secretaria da Inovação, inova.br.gov.br. O Ideatom Paraná 2023.